O amor é o campo da fumosura O amor é o campo da fumosura Onde está a imagem pura Deus foi quem criou O amor é o trono da verdade Onde está a magistrada Cristo nosso Senhor O amor é o trono da verdade Onde está a magistrada Cristo nosso Senhor O amor deve ser bem profundo Mas não é em todo o mundo É para quem acreditou O amor deve ser bem profundo Mas não é em todo o mundo É para quem acreditou O amor é o trono da luz Aonde eu descanso E rezo todo dia O amor é o trono de amor E aonde eu descanso E rezo todo dia O amor é da sempre Virgem Maria Jesus Cristo Salvador Ele é quem me guia O amor é da sempre Virgem Maria Jesus Cristo Salvador Ele é quem me guia Maria 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 Amém.